Como é curar o nosso feminino é a chave para atrair abundância? Fica por aí! Olá o meu nome é Fábio e o meu propósito é ajudar-te a curar o passado para elevares a tua vibração, para criares a tua nova realidade mais consciente e alinhada com a pessoa que és o tema de hoje é a energia feminina e o porquê da importância de curar a energia feminina estamos numa fase com muita energia que é espetacular para manifestar coisas novas, projetos, ideias o mundo tem estado a pedir novas dinâmicas, mais energia positiva e melhor vibração então de que forma é que curar o nosso corpo e o nosso feminino é o portal para receber abundância? Entender as dinâmicas dualitárias de dar e receber é um ponto chave imaginemos que a energia masculina, a polaridade masculina é feita de nós para fora e a energia feminina é de nós para dentro durante mais de 10 mil anos o planeta Terra viveu numa dualidade ou seja, vivia muito na mente, no patriarcado, muito no dar e o receber era desafiante imagina por exemplo que chega uma altura em que estão dois amigos para beber um café e no final os dois querem pagar é raro encontrar um que diz epá, olha, hoje queres tu pagar o café eu aceito, eu recebo e esta questão tanto é válida para a parte financeira da abundância como para o amor, ok? para receber amor é preciso o corpo estar aberto outra vez e a razão principal pela qual é difícil muitas das vezes é que todos nós tivemos experiências nas nossas vidas que condicionaram o nosso feminino a nossa parte sentimental foi negligenciada de alguma forma então, para recomeçar a receber, curar o feminino curar o corpo físico, o nosso inconsciente e limpar todos os bloqueios quais é que são os 3 passos simples para fazer isso já ao dia de hoje? primeiro, começar com o amor próprio começar por gostar mais de mim de forma natural e espontânea, ok? este processo é suposto de ser leve não é suposto de ser algo em que colocamos culpa e dizemos, ai, não estou a ser capaz ou ai, não me aceito com luteza, aceitarmos como somos este é o primeiro passo segundo passo ainda dentro, alinhado com o amor próprio é arranjar espaço para estarmos sós ok? estarmos na nossa presença, sem ninguém ajuda de alguma forma a curar o feminino e terceiro passo caso estes dois estejam a ser mais desafiantes procurar ajuda de alguém que possa realmente servir nesta fase estes são os passos para curar o feminino qualquer dúvida que tenhas eu vi uma mensagem privada a dizer feminino vamos curar o feminino para que possas atrair a vida como sempre sonhaste e que possas para mim naturalmente como tu és um abraço com muita paz muito amor e o namastê tchau 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 tchau